Item 16, processo 48.500, 62.14.2012, 27. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do AI 0001-2010, lavrado pela Arce, que aplicou penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora que teve como objetivo verificar o atendimento prestado pela recorrente à região comercial sul do estado. Diretor relator, doutor André Piptoni. Em 18 de fevereiro de 2010, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Legados do Estado do Ceará, é a nossa conveniada no Estado do Ceará, a Arce, lavrou o alto de infração nº 1-2010 contra a Coelci e aplicou multa de R$ 329.322,00, em decorrência de ação fiscalizadora, que, conforme apregou o secretário-geral, objetivou verificar o atendimento prestado pela Coelci à região comercial do sul do estado do Ceará. A Coelci, em 27 de maio de 2010, interpôs recurso administrativo contra o alto de infração e, em 13 de outubro de 2011, o Conselho Diretor da Arce acolheu parcialmente os argumentos apresentados pela Coelci e, em juízo de reconsideração, reformou a decisão, alterando a multa para R$ 235.000,00, aproximadamente. E, aqui, eu cito as não conformidades. A primeira é disponibilizar postos de atendimento presencial inadequados, descumprir prazo para novas ligações, celebrar contrato de fornecimento do Grupo A em desacordo com a legislação vigente, providenciar atendimento das 20 ordens de serviço de ligações novas identificadas na Constatação C3 e de todas as demais ordens de ligação, agrupada com providenciar regularização de todos os contratos de fornecimento de consumidores do Grupo A. A concessionária, em 31 de outubro de 2011, apresentou recurso administrativo contra a decisão do Conselho Diretor da Arce, mesmo após o juízo de reconsideração, e solicitou que o alto de infração da Arce fosse considerado improcedente. Após o trâmite do processo no âmbito da Agência Estadual, o Conselho Diretor da Arce, em 18 de outubro de 2012, decidiu manter o alto de infração, ratificando a multa para R$ 235.000,00. E, em 20 de novembro, a Arce encaminhou o processo a Anel. Instada a se manifestar, a SFE, pelo memorando de 21 de outubro de 2013, de número 1.232, opinou pela manutenção da penalidade. Também, senhores diretores, quando o processo chegou no meu gabinete, instei a Procuradoria da Anel a se manifestar. E essa o fez, em 13 de maio deste ano, agora, de 2014, por meio do parecer 1.95. É o relatório. Procuradoria. Trata de recurso interposto pela Coelci, em face do alto de infração 01.2010 da Arce. A Procuradoria examinou esse recurso pelo parecer 195 de 2014. Identificados aqui três não conformidades. A N1 trata da inadequação dos postos de atendimento presenciais. A N2 trata do não cumprimento do prazo de ligação. A N3 trata dos contratos de fornecimento do Grupo A, em desacordo com a legislação vigente. O enquadramento para a N1 se deu no artigo 4º, inciso 3º da 63, 4º, inciso 4º da 63 para a N2, e 3º, inciso 14 para a N3. A Procuradoria entendeu adequada o enquadramento, assim como a caracterização da penalidade, e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso da Coelci. Recepciona-se o recurso administrativo, esse que preenchido os pressupostos legais de admissividade, e o recurso da Coelci argumentou como preliminar a invalidade do alto de infração sobre quatro fundamentos. Então, vamos primeiro avaliar aqui, a preliminar, para depois avaliar se adentramos ou não ao método. Então, alega a Coelci. Não observância no processo administrativo da A, se é o critério estabelecido no parágrafo único, inciso 10 do artigo 2 da Lei 978499, descumprimento ao prazo previsto no capítulo artigo 20 da Resolução 63 da NEL, violação ao princípio da reserva legal e ao da atipicidade do ilícito imputado, e violação ao princípio da ampla defesa em razão da suspensão do direito de defesa em troca da possibilidade de apresentação do recurso. Quanto ao item A, a recorrente alegou que não lhe fora oferecido o direito de apresentar alegações finais, sem contextualizar a necessidade destas. A esse respeito, entende-se que uma vez que houve a manifestação antes da autuação, o passo seguinte seria naturalmente a análise dessas razões para que fosse tomada a decisão no sentido de lavrar ou não a autoinflação. Além disso, a COELSE não demonstrou ter requerido a produção de qualquer prova que justificasse a dilação da instrução processual após a apresentação da manifestação prévia. Portanto, não se evidencia irregularidade alguma. Em relação ao argumento de que a A se descumpriu o prazo definido no artigo 20 da Lei 63, a diretoria colegiada da ANEL editou a súmula, uma súmula de 2009, que considera como impróprio, nos seguintes termos, o prazo de 45 dias estabelecido no artigo 20 do capítulo da Resolução 63 é impróprio, sua inobservância não acarreta por si só a nulidade do processo administrativo. Uma súmula de 2009, que continua sendo evocada pela defesa da concessionária. Sobre a suposta violação ao princípio da reserva legal, a empresa sustentou que o inciso 14 do artigo 3º, o inciso 3 do artigo 4º, o inciso 4º do artigo 4º e o inciso 16º do artigo 7º da Resolução 63 de 2004 não constituíam tipos de infração previsto em lei que pudesse impor-lhe sanção. A esse respeito, a Procuradoria da ANEL assinalou que, com fundamento na Lei nº 9.427, no Decreto 2335, que regulamenta nº 9.427, a ANEL, objetivando disciplinar sua atividade fiscalizatória e imprimir transparência às suas ações, editou a Resolução 318-98, posteriormente substituída pela Resolução 63 de 2004, que aprova os procedimentos para regulamentar a imposição de penalidade aos agentes do setor elétrico, dentro do limite traçado pela legislação. Com efeito, as sanções previstas pela 6.3 não afrontam o princípio da legalidade. Referentemente à suposta violação à tipicidade, a Procuradoria atestou que as condutas infracionais constantes do autoinfração adequam-se aos incisos 16º do artigo 3º, aos 3º e 4º do artigo 4º e ao 16º do artigo 7º da 6.3, e tal alegação, portanto, não deve ser acatada. Também não o deve ser a alegação de violação ao princípio de ampla defesa. Verifica-se nos autos que a recorrente foi instada a se manifestar desde a elaboração do termo de notificação nº 16, resultante do relatório de fiscalização nº 1-2005, que culminou com a alegratura do autoinfração. Então, os senhores diretores são afastadas todas as preliminares alegadas. E quanto ao mérito, A COEL se discordou da não conformidade nº 1, que decorreu da inadequação dos postos de atendimento presencial visitado pela equipe de fiscalização, afirmando que, fere o bom senso, é a concessionária ser obrigada a adivinhar que condições específicas o órgão regulador considera que são suficientes para alcançar eficiência. Atualidade e cortesia no atendimento. Se essa suposta regulamentação a que socorre a coordenadoria de ING da ASSE, não o faz. A esse respeito, concorda-se com a manifestação da Procuradoria, quando afirmou que o conceito parece ser fluido contemplar algum grau de subjetivismo. O exame dos autos, porém, permite concluir que as condições de tais postos descritas na fiscalização da ASSE é que parecem ferir não apenas o bom senso, mas também a dignidade dos consumidores. Transcreve-se a seguir excerto dos relatórios da fiscalização que descrevem a situação dos postos de atendimento da COEL-SE, na região do sul do estado do Ceará. Agência de São João do Jogaribe. O sol penetrava dentro do estabelecimento, provocando calor insuportável no seu interior, a ponto de idosos sentirem mal-estar. Agência de Kixeré. Ambiente fechado e sem ventilação adequada. Agência de Itaissaba. As três cadeiras disponíveis não eram suficientes para acomodação dos clientes durante o tempo de espera. Agência de Acopiava. Ventilação insuficiente. Agência de Kichelô. A iluminação e ventilação insuficiente. Banheiro da agência tinha a cábia sanitária quebrada. E aqui, senhores diretores, diante do que está questionado das condições e do subjetivismo das condições de atendimento, eu trago as fotos juntadas nos autos para que os senhores possam ter a sensibilidade. Além disso, as figuras 1, 2, 3 e 4 demonstram que, em que pese não haver especificação do conceito de adequação, os serviços prestados nesses lugares estão muito distantes do conceito de adequação e respeito ao consumidor. Diante disso, a não conformidade nenhuma deve ser mantida. Eu estou vendo que não está as fotos, mas então vou mandar agora e peço que projete, que é importante. Peço que aguardem não mais que 30 segundos. Foi enviado. Conseguiu aí? Preço que aguardem não mais que 30 segundos. Se inscreva no canal e ative o nosso 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 canal. Se inscreva no canal e ative o nosso 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 canal. E ative o nosso canal 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 e ative o nosso canal. Então, abram aí na folha 5. Aí está aí a figura 1, a foto da agência de Acopiara. Figura 2, a agência de Pirajá. Então, acho que, senhores diretores, as fotos falam por si próprias e não vejo exagero nenhum na fiscalização da Arce. Agência de Cariús É impressionante a desorganização Deve ser igualmente mantida a não conformidade N2 Referente ao descumprimento ao prazo de ligação de unidades consumidores Pedido de ligação dos clientes não for atendidos Nem estes receberam informação sobre as providências adotadas Para a energização de sua unidade de consumo Ou os motivos do empendimento técnico em atendê-los A COEL se não questionou os prazos Limitou-se a afirmar que os interessados os quais solicitaram a ligação Não se enquadrariam na definição de consumidor Ou seja, sem quaisquer direitos dessa natureza Sobre o assunto, a Procuradoria observou que o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor Define que consumidor é toda pessoa física ou jurídica Que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final Ocorre que além dessa definição em sentido estrito O Código de Defesa do Consumidor também contempla o conceito do consumidor Por equiparação ou bystandard Tanto no parágrafo único do artigo 2º quanto no 17 e no 19 Aqui os senhores estão entendendo Um pretense consumidor que queria uma ligação Não teve os prazos atendidos E a empresa disse que não cabe a aplicação do regulamento anel Porque como ele não é atendido, ele não é consumidor E aí a Procuradoria está colocando que não é bem assim que funciona A Procuradoria acrescentou que o artigo 29 confere a devida amplitude ao conceito de consumidor Na medida em que se utiliza a expressão todas as pessoas Nesse sentido, equiparam-se a consumidor todos aqueles que estão expostos a práticas comerciais Como também aqueles que, por qualquer circunstância Sofram danas devido ao mau funcionamento do produto ou do serviço contratado Se assim não fosse, não teria sentido o regulamentação do anel No que diz respeito aos prazos de atendimento Porque se o prazo de ligação é para o cidadão se tornar consumidor Se ele não é consumidor, do que vale o prazo de ligação? A determinação D3 prescreve o atendimento às ordens de serviço de ligação Novas dos clientes que não receberam informação sobre as providências adotadas Para a energização de suas unidades de consumo Ou os motivos de empreendimento técnico em atendê-lo Para desconstituí-la, Coelcio argumentou que Impugnar a N2 diante da confirmação da não conformidade A determinação D3 e a multa pelo seu descumprimento devem ser mantidas E a não conformidade N3 decorreu da existência de contratos de fornecimento do grupo A Em desacordo com a legislação vigente Em sua defesa, Coelcio justificou que a correspondente constatação Apenas informara que havia violação à regulamentação setorial Indicara as clausas e as supostas violações Sem, no entanto, expor e discorrer sobre os detalhes O que inviabilizou a defesa da empresa O argumento da Coelcio, senhores diretores Não deve ser acolhido, pois se constata nos autos Que tanto os fatos quanto os fundamentos jurídicos que resultaram na N3 Constam do anexo 20 do relatório de fiscalização Não havendo, portanto, descumprimento ao artigo 50 da 9784 A determinação D5, por sua vez, ordena a regularização de todos os contratos de fornecimento do grupo A Tratados pela não conformidade N3 A empresa não impugnou essa determinação Argumentou apenas motivação deficiente para a não conformidade N3 O que foi indeferido neste voto E que se propõe para o colegiado indeferir a N3 E dessa forma, a determinação e a correspondente multa pelo seu cumprimento também deve ser mantido Conclui-se que a não conformidade N1, N2, N3 e as determinações D3 e D5 Foram corretamente caracterizadas pela fiscalização e devem ser preservadas Além disso, as condicionantes previstas na resolução nº 63 foram observadas e corretamente expostas pela ASSE Assim, a multa aplicada foi fundamentada, cumprindo os princípios da resolvabilidade e da proporcionalidade na fixação de seu valor A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0062.14.2012.27 Voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELSE Em face de decisão da ASSE Decorrente de fiscalização que verificou o atendimento prestado pela COELSE A região comercial sul do estado, do Ceará Para, no mérito, negar o aprovimento e manter a multa da COELSE de R$ 235.230,10 A ser recorrida conforme a legislação vigente ao voto Em discussão Essa confusão aí da COELSE por uma fé ou desconhecimento Ela até é razoavelmente comum E decorre do fato que o CDC define o consumidor assim Código de defesa do consumidor O consumidor precisa ser usuário final Ou seja, aquela empresa que compra minério de ferro para fazer aço Na definição legal, não é consumidor Porque ela não é destinatário final do produto ou serviço E também porque não é hipossuficiente Mas a nossa regulação aqui A gente não exige nem que o usuário seja destinatário final Essa mesma indústria é sim consumidor Nem se exige que ele seja hipossuficiente Então isso é uma escolha da nossa regulação De, no âmbito da 414, estabelecer condição geral de fornecimento Não adotar esse critério do CDC e da lei 8072 De definição de consumidor É, e nem poderia mesmo ser, né Ricardo Porque aqui é diferente A distribuidora tem uma área de concessão Então, principalmente aquele que não está universalizado Que não é consumidor Principalmente não Mas ele deve ser igualmente protegido pelo regulamento da ANEL Porque eu diria até que ele está no estágio anterior Ele precisa até ser melhor protegido Para ter acesso ao serviço e depois ser bem atendido Então, não tem o menor sentido Essa é a raciocínio da empresa Aliás, se o usuário do serviço dela Tivesse a liberdade de escolher o fornecedor Certamente ela estaria mais empenhada em tê-lo como consumidor Isso, porque senão ele ia procurar outro fornecedor Que não pode, né Então, mais um reforço na linha de que é O que importa é aquele potencial usuário estar na área de concessão dela E aí o regulamento protege essa pessoa Esse potencial consumidor já sendo ele consumidor E aí, Romeu, você resgata um dos princípios basilares da agência reguladora Ou seja, uma empresa atuando sob monopólio na área de concessão Que é a Coelce, então a agência de regulação Ela tem que atuar na linha de colocar em condições de competição E aí é isso que fazemos Porque como você bem afirmou, o consumidor não tem escolha Ou atende pela Coelce ou fica sem energia E a agência cabe cobrar da Coelce uma situação de competição Caso houvesse outras empresas com agências adequadas Que o consumidor poderia procurar Como isso não é factível, cabe à agência exigir Que ela preste o adequado serviço ao consumidor do Ceará E ao consumidor do Brasil Além de tudo, né, Romeu Eu acho que essa aplicação dessa penalidade É extremamente correta e oportuna Porque faz com que a empresa não volte a incorrer Nesse tipo de análise, né De interpretação e nem outra Porque além de tudo, essa empresa Ela pertence a um grupo que atende outras Outras áreas da federação E com certeza, se nós dessemos um entendimento diverso Iria acontecer na outra também, né Em votação Concordo com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Procâmica da Deputoria decidiu por conhecer Do recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Ceará Coelce e faça a decisão Da Agência Reguladora de Serviço Público Delegado do Estado de Ceará Arce Que manteve o alto de inflação A ICE 0001-2010 Decorrente da fiscalização Que verificou o atendimento Prestado pela Coelce A região comercial sul do Estado Para no mérito negar-lhe provimento Em sentido de manter a multa aplicada No valor de R$ 235.230,10 Próximo item A exfoliante do Estado de Serviço Público Oito A A A A